Boa tarde, eu sou a Maria Augusta, do Sebrae São Paulo, conhecida também como Guta. É um prazer estar aqui com vocês, nesses dias intensos do Bootcamp e do Startup SP. Espero que vocês estejam aproveitando muito, que vocês estejam curtindo a programação, que está excelente. E eu vou estar aqui com vocês, junto com o nosso convidado, e vocês podem me marcar depois no YouTube, é arroba Maria Augusta Pimentel Miglino, eu já entro lá e coloco para vocês me encontrarem, para fazerem as perguntas, porque a gente vai ter uma interação depois. Então, o nosso convidado desta palestra é o Alessandro NG, que vai falar para nós sobre business design e service design, construindo novos negócios de destaque. O Alessandro é super parceiro nosso, da empresa Fento, já está há vários anos nos apoiando em várias ações ligadas às startups, é uma das pessoas que mais conhecem de service design, então vai ser bem proveitoso para vocês todos, tá bom? Então, NG, por favor, fique à vontade e comece aí. Olá, pessoal, boa tarde, espero que estejam todos seguros aí, é sempre muito legal estar com o pessoal do Sebrae, em frentes de iniciativa do Sebrae, então, como a Guta disse, a gente tem bons anos de parceria, e a ideia hoje é a gente levar um pouco da nossa experiência para vocês, para que vocês consigam aterrissar dentro dos negócios de vocês. Eu sei que aqui a gente tem pessoas que estão no ciclo do Startup SP, então passaram no Design Sprint com a gente, possivelmente tem muita gente aí, mas também tem pessoas que não estavam nesse Design Sprint, nessas sessões que a gente rodou, então a gente também vai fazer um balizamento de conhecimento para a gente começar da mesma página, e aí a gente conseguir se aprofundar, então vai servir para tanto quem já participou e quem está chegando agora. Legal? Eu vou falar rapidinho, 30 segundos sobre mim, eu sou um dos fundadores da empresa chamada Fento, eu vou falar um pouco. Sou engenheiro, especialista em service design e inovação, implementações e criação de escopos para startups, grandes corporações e instituições públicas. Tive uma consultoria no Vale fazendo isso, uma filial na Holanda, outra no Japão. Enfim, então tem bastante experiência em várias indústrias, que é o que a gente pretende trazer para vocês. Beleza? Tranquilo? Guta, posso seguir? Pode sim. Então vamos lá. Pode sim, fica à vontade. Legal. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, eu vou pedir para vocês mandarem para a Guta, como ela comentou, e aí no final a gente vai ter uns 20 minutos de prós aí para tirar essas dúvidas, então podem ir mandando conforme a gente vai apresentando o conteúdo. Legal? Bom, vamos lá. Eu vou só minimizar aqui. Aí, beleza. Vamos lá. Bom, então o tema de hoje é business design, service design, para a gente conseguir pensar em trazer soluções que sejam mais relevantes, soluções que sejam mais atrativas, e que a gente consiga evoluir, eu acho que o contexto de todo mundo é startup, né, dentro desse cenário atual. Bom, antes da gente começar, eu queria, eu queria que a gente, eu queria fazer uma breve introdução da Fento, então, a gente trabalha na Fento, como eu comentei, com service design, que é o design centrado nas pessoas, mas tem outro pilar que a gente trabalha, que é inovação rápida. A gente vai falar bastante sobre isso daqui para frente, inovação rápida não é eu pular etapas, inovação rápida é eu encurtar ciclos, né, então, os nossos projetos tendem a ter esse viés de encurtar esses ciclos de feedbacks, de aprendizados, para a gente ter mais celeridade e competitividade, e é o que a gente vai trazer para vocês. um pouco da nossa experiência, então, assim, quem já passou por essa palestra, desculpa, gente, a gente vai repetir um pouco do que a gente já falou, mas, na segunda parte, a gente vai ter um nível de profundidade bem maior, tá? É um pouco das nossas experiências, clientes que a gente já trabalhou, e tudo isso não é para vender, a gente comentou da outra vez, mas é mais para a gente mostrar que essas ferramentas, essa abordagem, ela funciona desde um projeto para a Unicef, um projeto para uma farmacêutica, um projeto para uma empresa de tecnologia como o Ericsson e Cisco, né? Então, as abordagens, elas acabam sendo as mesmas, adaptadas para o contexto em que a gente está inserido, beleza? Bom, antes da gente começar a falar sobre design, a gente sempre faz uma desconstrução, e essa desconstrução, ela serve muito para nos ajudar a entender de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente caminha, e assim a gente consegue visualizar quais são as complexidades que a gente tem que lidar no dia de hoje e quais os tipos de decisões e ferramentas que a gente usa. A gente sempre começa por essa imagem, que a gente gosta bastante, é uma imagem da segunda metade da segunda revolução industrial. E por que a gente começa a partir daqui? Porque talvez tenha sido o movimento que mais tenha impactado, ou o acontecimento que mais tenha impactado, a maneira como a gente encara problemas e pensa em criar soluções no nosso dia a dia, na empresa, numa startup. Então, é preciso a gente desconstruir para depois a gente entender como o design, ele ajuda nessa complexidade atual. Beleza? Bom, então, a revolução industrial, ela transformou completamente, ela trouxe muitos benefícios, mas trouxe também resquícios que moldaram a nossa compreensão de criação de soluções. Então, se a gente olhar para algumas indústrias, hoje, a gente tem algumas indústrias que elas são muito pautadas ainda no modelo industrial. Ou seja, a gente tem um modelo industrial onde a gente tem produção em massa, a gente tem produção em uma esteira, onde eu divido os steps, e, a partir daí, eu consigo ganhar escala. Então, existem outras indústrias, outros contextos que replicam esse mesmo modelo. Então, a gente tem a educação, por exemplo, onde as pessoas passam de série, como uma produção em série. Então, exatamente essa esteira que replica o modelo industrial, se as pessoas repetem de série ou elas não são aprovadas, assim como um produto, ela volta para uma etapa anterior da esteira e assim por diante. Existem, obviamente, outras indústrias, hospitais também, seguem esse mesmo modelo. E se a gente começa a fazer uma análise muito fria sobre essa estrutura, a gente vai perceber que ela está enraizada até na maneira como a gente faz compras no supermercado. Então, é super importante a gente entender que nós viemos daí. E uma das coisas que mais, talvez, o aspecto que mais tem impactado os dias de hoje, e, de novo, que molda a nossa maneira de projetar soluções, é a nossa relação com o trabalho. A nossa relação com o trabalho muda drasticamente com a Revolução Industrial. Então, a gente sai de uma manufatura onde o artesão, por exemplo, quando ele vai fabricar, sei lá, uma mesa, ele tem domínio sobre plantio, sobre colheita, armazenamento, produção, venda, logística, suporte daquele produto. Quando a gente passa para a Revolução Industrial e a gente entra num modelo reducionista, a gente enxerga só um pedaço da cadeia. E a gente tem esse filme emblemático, para quem já assistiu, que é o filme Tempos Modernos, Tempos Modernos, do Chaplin, onde ele começa apertando parafusos e ele nem sabe o porquê, e aí ele continua com o mesmo mesmo, em qualquer uma das atividades que ele faça. Então, a gente tem ainda muito disso nos dias de hoje. Então, assim, esse é o nosso ponto de partida de reflexão. onde, de novo, a gente tem um modelo onde eu preciso reduzir custo para colocar produtos nas mãos das pessoas. A gente está falando de um momento pós-guerra, né? Então, a gente tem esse cenário onde a gente tem jornadas extenuantes de trabalho, crianças, idosos trabalhando. E a gente tem, interessante que a gente tem uma configuração muito específica, que é o dono da fábrica, que é um pré-fordismo. A escala, ela ganha... A gente tem um chefe e a gente tem a linha de produção com os trabalhadores. E aí, quando a gente começa a ganhar essa escala, a gente começa a ter um problema, uma complexidade, que é a complexidade de lidar com a gestão desses tantos funcionários com um único chefe. E é aqui que a gente tem um surgimento do que a gente chama de middle management, que são os cargos intermediários de gestão. Eles surgem justamente para lidar com essa complexidade. E não à toa, o primeiro MBA da história, Harvard, ele nasce muito antes, mas o primeiro MBA da história, ele acontece em 1908, em Harvard, justamente para... capacitar essa classe que surge para uma demanda fabril, para uma demanda de escala. E aí, é curioso também que nesse mesmo momento, em 1909, a gente tem postulado por Taylor os princípios da administração científica. Então, a gente tinha a administração empírica tradicional antes, e a gente passa por uma administração mais científica, ela mais pautada em controle, em planejamento. e aí eu chamo a atenção para esse quinto ponto, esse quinto princípio, que é o trabalhador fazendo somente uma etapa do processo de montagem do produto. É aquilo que a gente viu do Chaplin. E se a gente olhar para as grandes corporações hoje, e existe um dado muito interessante que mais de 85% das pessoas estão descontentes com o trabalho. E não à toa, porque a maneira como a configuração do trabalho hoje, ela é pautada num modelo de 909, onde a gente tinha uma... a gente tinha complexidade que já não são as mesmas complexidades. Então, não é interessante a gente pensar em usar métodos de lá de trás para lidar com complexidades que são diferentes hoje. E a gente vai falar isso. A gente vai mostrar como é que o design cai justamente nesse mesmo contexto. Evoluindo no tempo para a gente avançar até os dias de hoje, a gente chega na década de 30 e 50. Desculpa, pessoal, os slides estão em inglês. Esses slides são de um livro, do Service Startup. E a gente trouxe os originais. Mas a gente chega em um momento onde a gente começa a ter o surgimento de sindicatos. Então, as jornadas que elas eram extenuantes e super ilimitadas de trabalho, do ponto de vista de recurso, a gente começa a ter limitações. E essas limitações, elas começam a trazer uma nova complexidade que é como é que eu consigo ter uma produção melhor ou igual com menos recurso de profissionais, de tempo. Então, aqui que começam a surgir as melhorias de processo. Para quem gosta de melhorias de processo, o Deming é o pai da melhoria de processos, e ele até fala que se você não consegue medir o que você faz através de um processo, escrever, você não sabe o que você está fazendo. Então, é aqui que começam a surgir o toyotismo, qualidade total, no Japão, enfim. Então, ela também surge para resolver uma complexidade. Essa é uma imagem bastante interessante que, se vocês olharem, é uma imagem de uma fábrica japonesa de automóveis. Aqui, no lado direito, a gente começa a ver métodos de gestão de processos. Aqui, para quem não consegue identificar, é um Kanban, mas é aquele Kanbanzão raiz, não é o Trello que a gente usa. Bom, vamos avançar mais no tempo para a gente cair nos dias de hoje, tem bastante coisa para a gente falar de design. A gente entra num momento onde a gente tem muitos players no mercado e esses players são basicamente muito parecidos do ponto de vista de processos. E aí, acaba acontecendo o que a gente está vendo nessa imagem. É uma loja da década de 80 nos Estados Unidos, onde a gente tem diferentes marcas de televisores, mas eles são praticamente iguais com as mesmas performances. Então, como é que a gente diferencia produtos que são relativamente parecidos? É aqui que a gente tem um surgimento da propaganda. A propaganda, ela nasce para resolver essa complexidade. E aí, ela começa a trazer associações como essa. Médicos fumam mais, camel do que outros médicos. Então, eu começo a trazer associações de publicidade e propaganda justamente para trazer diferenciações em produtos que são basicamente iguais. Bom, aqui nesse momento, a gente tem, desculpa, a gente tem basicamente três canais de comunicações dominantes, TV, rádio e jornal. Então, era muito difícil o usuário conseguir identificar se aquilo que chegava até ele era de fato verdadeiro ou não. Ele não tinha muita autonomia para poder comparar e criticar e questionar. E a gente chega nos dias de hoje onde algo aconteceu que mudou completamente as estruturas sociais, a maneira como a gente se comporta enquanto sociedade, que foi o surgimento da internet. E a gente costuma brincar, o Heitor, meu sócio, ele fala bastante que o iluminismo acontece agora com o surgimento da internet, porque de fato acesso à informação a gente tem agora, final da década de 80, 90 e começo dos anos 2000. E aí, a gente tem um cenário onde eu não tenho mais três canais de comunicações dominantes, eu tenho diferentes canais de comunicação que podem fazer com que o usuário questione uma marca, questione um produto e ele consiga saber como esse produto está sendo usado. Então, hoje a gente vive um momento em que a gente precisa trazer relevância para aquilo que a gente projeta. Quer ver um exemplo bastante claro? Se a gente parar para pensar quando a gente procura um produto, um gadget, sei lá, eu vou procurar um gravador de voz. O que eu faço? Eu vou na internet, vou no site, de repente eu vou na Amazon ou no site que vende e eu vou olhar os comentários, os peer reviews. E aí, aquilo me traz feedbacks de como eu uso daquele produto por uma outra pessoa que é igual a mim. Então, esse também é um outro canal de comunicação que não existia no passado. Então, para mim, usuário, esse é um canal de comunicação extremamente relevante. Se a gente parar para pensar, pensa aí, se você vai comprar algo, um eletrodoméstico, o que tem mais relevância para você? Um depoimento de um usuário parecido com você ou a Ivete Sangalo no horário nobre da Globo. Então, e os custos disso são relativamente diferentes. Então, a gente passa até o momento em que a gente precisa ter relevância naquilo que a gente projeta. E eu gosto de trazer essa provocação que, para quem não viu ainda, ela ilustra bastante aquilo que a gente está falando. Esse é um produto e é muito difícil a gente identificar que produto é esse. Esse é um produto para crianças. esse é um mobile. Esse produto é um mobile. Então, vou voltar aqui para vocês olharem. Isso é um mobile. Só que é um mobile na visão de quem usa. No caso, é o bebê. Então, essa é a visão de quem projeta. Nós. E essa é a visão de quem usa. E por que esse exemplo é legal? porque nem sempre aquilo que a gente projeta, nem sempre aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente projeta, é a mesma maneira que o usuário, as pessoas, os fornecedores, outros stakeholders enxergam. E a melhor maneira de fazer isso é trazê-los para dentro do processo para conseguir desenhar. Então, para quem conhece o NPS ou usa o NPS, que é aquele score para medir nível de sucesso de serviço, ele nasce da Ben Company e vai por esse caminho. Então, o que acontece é que normalmente a gente fica muito tempo na solução. Vai muito tempo na solução. E aí, o que dentro de estudos de sociólogos, como, por exemplo, Mihaly Tixen e Mihaly, Thomas Wedel, enfim, se a gente procurar, se vocês quiserem, eu passo para vocês depois, eles conseguem identificar que as pessoas brilhantes, que fizeram coisas brilhantes dentro dos seus domínios, elas faziam duas coisas diferentes das pessoas comuns. Primeira coisa, ela interrompia com o processo de criar solução. Ela parava e olhava o problema que ela estava tentando resolver e entendia se o problema que ela estava tentando resolver era o problema correto. E a segunda coisa que ela fazia era entender se existiam outras interpretações daquele problema que ela estava tentando resolver. E, normalmente, as diferentes interpretações vêm de pessoas de fora do seu mundo, mas que compreendem a sua problemática. Então, está aí a importância da gente trabalhar de maneira colaborativa. Bom, então, é por isso que a gente fala bastante. Não se apaixonem pelo problema e não pela solução, não pela ideia. ter ideia é muito fácil. O difícil é a gente destrinchar o problema e é isso que vocês precisam fazer enquanto startups para terem, de fato, a competitividade que vocês precisam para lidar com esses grandes players. Bom, eu trago mais três provocações para fechar esse cenário atual, esse contexto nosso atual e a gente partir para o tema que cabe a gente aqui no dia de hoje. muitos modelos de negócio veem necessidades de produto mudando para a lógica de serviço. O que a gente diz é que todo produto é um serviço. Mesmo um celular que é um pedaço de componentes com vidro, metal, ele tem serviços orbitando aqui. E quando eu passo a pensar em serviços orbitando, eu passo a pensar em jornada de uso e eu passo a pensar em experiência. Então, eu consigo olhar para um produto e pensar em experiência quando eu desenho sobre a ótica de serviço. Para quem quiser saber mais, cara, isso muda o jogo. Existe esse livro, na verdade é um artigo publicado pelo Lush e pelo Varg em 2004, se chama Source Dominante Logic que tem os axiomas para mudança de pensamento e eu recomendo muito a leitura disso daí. Beleza? Bom, alguns exemplos que mostram essas três provocações. A Apple tem um programa que você paga 35 dólares e você tem modelos de celulares, o celular não é seu, você não domina a cadeia de descarte, quebrou a tela, você manda para eles e eles te mandam um novo. E aí, um exemplo de pensamento de relação e não transação que é muito legal, quando você vai cancelar, não sei se é mais assim, mas isso foi comigo, você vai cancelar o Spotify, você tem, em dois cliques você cancela, então ele te resolve o problema naquele momento que você quer resolver, que você tem como necessidade e ele te torna a experiência mais agradável, ele fala assim, a gente não pode deixar você partir sem uma boa música e ele te joga uma das melhores ou se não, a melhor música para escutar. Então, repara como isso faz com que eu queira voltar para o Spotify, porque não necessariamente eu cancelei o Spotify porque é ruim, às vezes eu não posso pagar, às vezes, enfim, outras prioridades. Bom, beleza, trouxemos, viemos até aqui para entender o que o design tem a ver com tudo isso. normalmente, a gente pergunta para o pessoal o que as pessoas entendem por design e, de novo, eu sou engenheiro e para mim design era o design daquela garrafa, o design do carro. Normalmente, quando a gente faz essa provocação, a gente tem as respostas que design é estética, design é projeto, design é planejamento e todas essas respostas estão certas, mas se a gente pudesse definir design em uma palavra, é que design é sobre pessoas. design é sobre pessoas, é sobre eu colocar as pessoas no centro do meu olhar e projetar para elas e com elas, seja o meu usuário final, seja quem compra, seja um fornecedor, seja um parceiro, se eu estou desenhando uma solução interna para a minha empresa, startup, são os meus funcionários e assim por diante. E esse design não é tão novo, na verdade, nada é tão novo, cara, se a gente começar a pesquisar, tudo tem uma perfumaria e vem de de movimentos que evoluem ao longo do tempo, nada surge de uma hora para a outra. Então, o design, na verdade, ele surge no movimento contrário ao reducionismo que ganha força depois para a Revolução Industrial, então, reducionismo, reduzo aquilo em micro partes e a soma das partes é o todo. Existe um movimento chamado Gestalt, ou Gestaltung, na Alemanha, onde ele prega justamente o contrário, é que a gente precisa ter um olhar 360, um olhar mais holístico, porque o todo é diferente da soma das partes. Um bom exemplo é eu, NG, não sou a soma dos meus órgãos. E aí surge o movimento da Bauhaus, onde ali a ideia era formar profissionais com esse olhar para poder criar experiências no que quer que eles projetassem. Então, aqui, o design, quando a gente tem o tema design thinking, nada mais é do que o resgate dessa essência da Bauhaus quando ela surge na próxima década de 20, então, design thinking não é uma metodologia, é uma abordagem, onde eu coloco as pessoas no centro de uma estratégia e projeto com elas para elas, sempre para entender o problema, projetar soluções, validar soluções. E existem várias ferramentas para isso, tá? Então, design é sobre pessoas, como eu comentei, ele é sobre colaboração, é sobre eu trazer as pessoas que são impactadas ou impactam aquele produto ou serviço para dentro do processo e é um processo sequencial, sequencial não linear e caótico. Ele é sequencial porque a gente segue um processo, mas ele não é linear, eu vou voltando o tempo inteiro, através das... E, por essência, ele é caótico, a gente não sabe onde vai dar, mas o processo ele sempre guia para a gente convergir em algo. E ele sempre está aqui, necessidades das pessoas, necessidades do negócio e as questões de viabilidade técnica. O design, ele está aqui. Se um dos pilares, ele não está sendo cumprido, a gente não está exercendo o design. Beleza? Bom, existem várias metodologias para design, mas todas se enquadram nesse frame que eu vou explicar. E a partir daqui, pessoal, o pessoal que acompanhou a gente no Startup SP, eu vou dar um duplo clique em cada uma das etapas para a gente entender o que vocês podem fazer para se aprofundar tanto na validação de problema, validação de soluções e validação de modelo de negócio. Então, eu vou me resumir a essas três vieses de validação que é onde vocês trabalham e eu vou trazer algumas ferramentas e alguns cases que a gente vai se aprofundando. Beleza? Basicamente, o frame do design, ele tem essas duas frentes, que é a gente trabalhar, estudar o problema, ter um entendimento completo do problema e depois trabalhar a solução. Tem um livro chamado Lateral Thinking, recomendo muito vocês lerem se vocês quiserem, é um livro mais acadêmico, ele mostra como a gente separando partes do projeto em problema e solução, eu potencializo cada uma delas e quando eu separo cada uma delas aqui dentro, eu potencializo mais ainda. Repara que, então aqui, a gente tem, bom, tenho aqui um chat, alguma coisa, começando exatamente a que horas, tem alguém perguntando aqui, acho que a Mari está perguntando, acho que a gente começou uns 15 minutos depois, viu Mari? Acho que é a Guta, né? Bom, eu vou avançar aqui. Alô? Ok, não, ok, pode avançar. Tá bom. Bom, vamos lá, então, basicamente tem esse frame onde eu tenho eu tenho um desafio e eu entro nesse desafio, entendo o problema, tenho o entendimento completo das necessidades e oportunidades que existem desse problema e depois eu tenho o entendimento, a validação da minha solução, tá? E é importante dizer que ele tem em cada um desses grupos problema e solução, ele tem dois momentos, um que ele diverge e converge, de novo, diverge e converge. Então, amplie minha capacidade de entendimento de problema e aí eu tenho o entendimento completo do problema. Amplie minhas possibilidades de solução e depois eu começo a validar as soluções. E vamos explorar um pouquinho mais o que acontece em cada uma dessas etapas que eu acho que vai ajudar vocês no dia a dia. Bom, e só antes, mostrando como é que ele se conecta para quem trabalha com Scrum, com métodos ágeis. Então, a gente tem um processo do design aqui e depois você pode, se você quiser, entregar no processo de design um backlog de produto, enfim, de processo, de serviço e entrar no fluxo do Scrum. Beleza? Não vou entrar em detalhes, mas aqui mostra como é que eles conectam. O valor do design, eu vou pular isso aqui, que mostra só um pouquinho o design, como é que ele tem diferentes níveis de performance na bolsa de valores. Bom, mas como é que funciona na prática? Então, vamos explorar cada um daqueles momentos que eu expliquei ali em cima. De novo, problema e solução. O problema tem duas etapas, a solução tem duas etapas. Primeira etapa, onde a gente vai buscar uma imersão. Aqui, é muito mais sobre eu descobrir o que eu preciso descobrir. Antes da gente investigar o problema, vocês não fizeram isso, tá, no Startup SP, no ciclo, então é o nível de profundidade que vocês podem explorar. É muito mais sobre descobrir as perguntas corretas, descobrir o que eu preciso descobrir para depois sair investigando o problema, tá? E aí existem várias maneiras de fazer isso. Existe uma ferramenta chamada CSD, aconselho muito vocês a usarem, prática serve para qualquer momento do projeto, certezas, suposições e dúvidas. Toda vez que a gente inicia algo, eu posso sentar com a minha equipe e entender o que a gente tem de certeza desse problema, o que a gente tem de suposição, o que a gente tem de dúvida. Isso aqui ajuda a gente a guiar o que a gente vai descobrir daqui em diante. Isso daqui também, ele interrompe conversas ou discussões desnecessárias entre membros. Ah, eu acho que, cara, isso daí é uma verdade. Ah, mas eu não tenho certeza. Então, coloque em suposição. A gente vai responder lá para frente. Próximo. Corta a conversa. Beleza? Então, a gente pode fazer, esse é um exemplo de um projeto, a coluna das certezas, a coluna das exposições, a coluna das dúvidas. Olha quanta coisa. Isso daqui vai embasar a minha investigação lá na frente. Então, essa é uma ferramenta bastante útil. Máquina do Tempo, vocês fizeram no Startup SP, mas para quem não fez, para quem não participou, é uma linha do tempo onde eu trago aspectos do meu desafio, da minha startup, do problema que eu estou tentando resolver, como se resolvia no passado, quais eram as tecnologias, os comportamentos, o contexto social, o presente e as possíveis, as possíveis abstrações para o futuro. esse é um projeto que a gente fez aqui para cosméticos, então, a gente foi entender sobre cosméticos masculinos e aí lá atrás a gente viu que o cosmético, por exemplo, era visto como saúde e ele virou algo de beleza só pouco tempo depois. Então, hoje existe um resgate e quais eram os atributos do passado que a gente pode resgatar agora no futuro? Enfim, então ajuda bastante a gente entender essas complexidades. Existe um que a gente chama de mapa de stakeholders. Vocês fizeram um startup SP, mas a gente acabou explorando tanto. Então, mapa de stakeholders é basicamente a gente entender qual é o meu produto, o meu usuário, quais são os stakeholders diretamente ligados ou impactam diretamente a experiência dele e indiretamente. Então, acaba sendo alguma coisa como essa. Aqui, eu posso entender quais são as cadeias de influência. Então, o meu usuário quer, sei lá, minha startup e prestar serviço para uma empresa. E aí, a experiência dele, ela é influenciada pela área de compras que vai pelo jurídico que não sei o quê. Então, quando eu sei a cadeia que influencia, eu começo a investigar problemas que acontecem nessa cadeia. Porque eu posso trazer isso como feature, como aspectos para a minha solução que resolvem o problema do meu cliente B2B, entendeu? Então, entender as redes de influência na experiência dele nos ajudam a entender e ajustar as nossas soluções. E esse é um mapa exatamente do ecossistema. Bom, outras ferramentas que podem ajudar. Cenários análogos. Eu falei um pouco disso para algumas pessoas. Eu entender em quais outros cenários, indústrias, que possuem a mesma complexidade que eu possuo naquele momento, entender como eles solucionaram ou quais são os erros que eles cometeram para aprender com isso. Eu dei aula ao lado do Fioretti, que foi diretor da Whirlpool durante 28 anos, a Brastemp, e eles usavam muito isso. Cara, eles iam projetar soluções para Brastemp, soluções de válvula. Como que eu olho para o sistema enfático do ser humano e entendo como ele faz o estanque de fluxo de líquidos? E aí eu projeto, depois eu levo isso para a máquina de lavar. Então, cenários análogos nos ajudam a levantar mais perguntas também, tá? Entrevistas com especialistas. Eu posso recrutar especialistas na área e aí eu estou falando de especialista, aquele guru. E aí as entrevistas com ele vão me trazer novas perguntas para eu investigar os problemas que eu estou tentando resolver. Bom, então a gente termina a primeira fase de investigação do problema, onde eu dou um passo atrás, repara, e eu vou levantar muito mais perguntas do que responder. E a gente entra no momento onde a gente vai responder exatamente essas perguntas. Como? Fazendo entrevistas, entrevistas com profissionais, com os stakeholders que eu julguei são importantes para o meu produto ou serviço. Existem entrevistas que a gente chama de entrevistas de contexto. Deixa eu ver se está aqui. É entrevista de contexto onde eu vou a campo para entrevistar. Então, aquelas são entrevistas de profundidade, onde eu agendo com as pessoas, tenho mais controle. Aqui são entrevistas de campo, de contexto, onde eu posso, de repente, entender como as pessoas interagem com o ambiente ou como os outros stakeholders interagem com as pessoas. Também me traz um outro nível de respostas. Pesquisas quantitativas. E aqui eu não estou falando de pesquisa de mercado. Eu estou falando assim, quantas pessoas numa cafeteria pagam com cartão de crédito? Quantas pessoas numa cafeteria tomam café no balcão? E aí, eu consigo medir através dessas pesquisas quantitativas dados importantes para responder as minhas perguntas. Sombras. O que são sombras? É uma atividade que eu posso observar o usuário utilizando o meu serviço. Então, eu vou lá, entendo, sei lá, como ele está utilizando o meu serviço. Se você tem uma plataforma que é B2B, cara, você pode ir em algum cliente e pedir para algum cliente navegar na plataforma concorrente para entender o que os problemas acontecem com ele? Isso é uma sombra. Eu estou mapeando, seguindo os passos que ele tem dentro da experiência dele. Participação. A gente utilizar o próprio serviço nosso ou o serviço do concorrente para poder entender que problemas ali acontecem naquela experiência e tirar aprendizados. Também é uma outra opção. Sondas culturais. Gosto bastante disso. principalmente quando você não tem acesso aos seus usuários. E aí, o que acontece? Você precisa coletar de maneira indireta as informações desses usuários. Então, por exemplo, no Startup SP do ciclo retrasado, tinha uma startup que lidava com pacientes de oncologia. Como eu vou entrevistar profissionais de oncologia? Eu não consigo. Então, eu dou uma, sei lá, um diário para ele ou para o cuidador dele com gravador, fotografias, uma lista de tarefa para eles irem preenchendo e depois me devolverem. Então, isso é uma sonda cultural. É uma maneira indireta de eu coletar informações. Beleza? E aí, a gente vai processando essas informações para a gente conseguir de fato ter um entendimento completo do meu problema. Acho que muitos de vocês sabem o que é Persona e aqui eu queria trazer um conteúdo bem legal que é assim, Personas é o meu público-alvo. Beleza? Acho que vocês tiveram até um workshop disso, para quem não sabe o que é Persona, não é isso. Vou definir qual é o meu público-alvo e eu vou traduzir ele através de características como essa. Ah, a pessoa tem tal idade, ela tem tal profissão, ela gosta de fazer isso, ela tem habilidades assim, etc. Qual que é o problema de trabalhar com Personas? Porque Personas nasce na década de 90 com o objetivo das empresas conseguirem testar em uma mostragem muito específica em uma comunicação. O que a gente faz hoje na startup e eu considero muito errado e no geral é trazer essa ferramenta para diagnóstico do meu público. E aí, como que vocês podem fazer isso para não cair nesse erro de trabalhar assim? Quer ver um exemplo? Se eu falasse para vocês o seguinte, a minha persona ela é nascida em 1948, ela foi criada na Inglaterra, ela foi casada por duas vezes, ela tem dois filhos, ela é bem sucedida, passa férias nos Alpes, ela gosta muito de cães. Normalmente, esses são os aspectos das Personas que provavelmente vocês já desenharam. Então, de quem que eu estou falando especificamente? Ah, eu estou falando do príncipe Charles. Só que, olha o equívoco que eu posso cometer trabalhando dessa maneira. Eu posso cometer o equívoco porque essas mesmas características elas também são do Oz e Osborne. Vocês acham que os dois comprariam produtos iguais? Se comportam de maneiras iguais em serviços? Não, né? Então, assim, qual é a melhor maneira da gente mapear Personas? A gente pouco falou disso na Ministério da TPSP, mas aconselho vocês a fazerem. Mapeiem por comportamentos. Comportamentos. Existem várias maneiras de fazer isso. Eu trouxe um exemplo aqui de um projeto que a gente fez para uma cafeteria. Então, eu trouxe cinco personas que eram um público-alvo deles, mas eu trouxe através... Opa, deixa eu ver aqui, tem... Estão me dando... Tá, beleza. Eu vou correr aqui porque tem... A gente começou atrasado e tem uns conteúdos para passar, tá? Eu vou tentar fechar em dez minutos, beleza? Fechou. Vamos lá. Então, personas, repara que aqui está para o comportamento. O visitado, o apreciador, o trabalhador, cada um se comporta de maneira diferente. Mas eu não tenho idade, não tenho gênero, não tenho classe social. Porque, às vezes, o cara tem classes e séries diferentes, mas se comportam de maneira igual. Então, a necessidade deles são iguais. Então, mapeiem personas por comportamento. Esse é um exemplo que a gente fez para uma empresa. Então, repara, só coloquei aqui para tampar o nome da empresa, mas comportamentos e características, necessidades, e aí, enfim, não trouxe aqueles outros aspectos. Então, pensem em mapear público-alvo por comportamento. Beleza? Bom, e aí, para fechar o entendimento do problema, e eu vou avançar, a gente desenha a jornada do usuário, alguns de vocês já desenharam. A jornada do usuário é o mapeamento visual de o que acontece na experiência desse usuário. E aqui tem um exemplo, né, bastante simples, que a gente tem. É o que acontece antes da jornada dele, durante e depois, as ações dessa persona, as necessidades dessa persona em cada um desses momentos, a experiência emocional dela, os pontos de contato que ela tem e as oportunidades que existem. Muitos de vocês fizeram jornada e ajudam a gente a entender aonde os problemas acontecem e aonde eu consigo endereçar, de fato, as soluções que eu estou criando. Beleza? Então, repara que aqui a gente está no meio do projeto e olha o tanto de coisa que a gente fez. E eu não falei de solução. Então, esse é um grande, esse é um dos aspectos que a gente precisa entender. Projetar soluções é gastar tempo, gastar sola de sapato aqui, no entendimento do problema e tudo isso que a gente viu. Porque depois que é fácil a gente criar soluções, é muito mais objetivo a gente criar soluções a partir daqui. Beleza? E aí, eu vou entrar a passar mais rápido porque aqui vocês já dominam um pouco mais. Fase de criar soluções é a parte onde eu vou ampliar as minhas possibilidades de soluções. Existem várias ferramentas, não aconselho brainstorming, tem uma ferramenta chamada swap onde a gente tem ideação individual e coletiva. Também não vou entrar muito em detalhes, mas repara que cada um desses grupos é uma ideação para uma solução só nessa sala e tem cinco mesas com diferentes pessoas em cada mesa, todas cocriando para uma solução única. Então, isso ajuda bastante. Sketching ajuda bastante. Galera, Sketching é isso aqui e não é isso aqui. Muita gente fala, não sei desenhar. Esse é o Sketching e não é esse. Storyboard também é uma maneira de trabalhar. Vocês fizeram Crazy Eights lá, então existem várias ferramentas para ideação e a gente sempre parte do baixa fidelidade para depois a gente tangibilizar isso em alta fidelidade. E a gente entra na última etapa do processo de design que é onde a gente vai de fato entregar e tangibilizar a solução e entender o que é viável e o que não é viável. E aí existem maneiras de testar e validar uma solução, o design propõe isso. Eu não vou entrar em detalhes desses tocos aqui, mas existem protótipos de experiência, que são os protótipos de serviço, processo, protótipos digitais, protótipos físicos e a parte de teste. Quando eu vou validar uma solução, eu preciso considerar tudo isso daqui. Então, vocês trabalharam com isso dentro dos dois dias do Design Sprint. Essa é a última fase do processo de design onde eu vou encurtar, lembra que lá na Fento, na hora de apresentar a Fento eu falei sobre inovação rápida? Aqui é um dos pilares da inovação moderna. A inovação moderna tem um pilar muito forte que é encurtar os ciclos de aprendizados e a prototipação ela encurta os ciclos de aprendizado. Não vou entrar em detalhes. Esse é um exemplo de entrega que vocês startups podem fazer. Eu trouxe bastante específico para vocês porque é muito simples esse tipo de entrega. O que a gente fez aqui foi basicamente conseguir criar um backlog das soluções que a gente chegou ao final do processo de design dando uma nota mensurando de 1 a 10 a escala de tempo de implementação impacto de implementação e custo de implementação. Impacto para o usuário. E aí a gente tem uma lista priorizada de soluções que vão sendo implementadas em ciclos rápidos no caso que você pode usar Scrum ou o que você quiser. Então é uma ótima maneira de tangibilizar uma entrega de projetos de design no caso para vocês startups. E aí alguns cases eu vou passar rapidinho cinco minutos para a gente fechar só para a gente entender em que momentos a gente já aplicou design são cases da Fento. Vocês do Startup SP já viram isso então de novo servem para produtos a gente ajudou a Unilever a desenhar produtos para sabão em pó e eles lançaram alguns produtos de sabão em pó em 2017, 2018. Então a gente foi lá isso aqui é a diretora Brasil da Unilever fazendo uma sombra no mercado olha aqui para ver uma usuária entendendo como ela decide sobre o produto de sabão em pó. Então a gente levou eles para a rua para justamente cumprir aquelas etapas que a gente fez. P&G também produtos esse projeto foi na Argentina alguns produtos que a gente trabalhou lá na Argentina está terminando aqui é uma solução digital que foi para o governo da Malásia que a gente mudou lá na Coreia do Sul eu e o Heitor saiu uma solução digital para a prevenção de dengue usando a internet das coisas esse foi um projeto para turismo que a gente fez também solução digital solução digital programas de aceleração que vocês passaram que é esse do Startup SP mas existem outros que a gente trabalha programas de aceleração mas dentro de corporação aqui são startups internas da Cisco isso foi no México mas a gente rodou isso em nove países com eles para processos dentro da Ericsson também acho que acabei mostrando para vocês na outra vez essa é uma fala do gestor mas eu vou passar e um case porque a gente desenhou um pronto atendimento para um hospital então são todos os cases que aplicam aquelas mesmas ferramentas então a gente traz um nível de profundidade para poder desenhar soluções corretamente beleza? Bom, Guta liberei aqui vamos para perguntas e respostas desculpa se a gente passou um pouquinho a gente acabou conversando um pouquinho depois mas eu estou aberto aqui para a gente começar não sei quanto tempo a gente tem também não, beleza NG tranquilo não tem problema não é que a gente fica com um pouquinho menos tempo para as perguntas mas eu acho que na realidade você falou de temas muito interessantes talvez seja bacana a gente explorar um pouco mais esses temas então a gente consegue entender que você estava falando para um público que é diverso e aí dentro desse público nós temos aquelas pessoas que são do startup SP que já estão num processo de validação da solução já passaram pelo processo de validação do problema estão no processo de validação da solução já estão mais adiantados e tal e tem as pessoas que não necessariamente já estão empreendendo estão curiosas estão querendo conhecer mais sobre esse universo então foi interessante você ter dado toda essa ênfase que você deu no design thinking como um aspecto central em todos os processos do design de serviços do design da solução toda a questão do quanto é importante se apaixonar pelo problema então acho que isso é crucial é algo que você falou que muitos empreendedores às vezes não se dão conta disso ou não tem isso em consideração mas a gente tem que se apaixonar pelo problema e não pela solução senão a gente fica agarrado àquela solução e muitas vezes não há mercado para isso não resolve uma dor de ninguém não há demanda e aí o negócio fracassa então acho que isso é um ponto fundamental a ser considerado e aí toda a questão da passagem de um modelo industrial onde você tem a posse do produto e não o serviço para um modelo mais de uso da importância da usabilidade da possibilidade de você ter o serviço que aquilo te oferta aquela solução te oferta e não aquela posse e aí você fez um apanhado super bacana de várias ferramentas para serem usadas durante o processo então acho que assim deu um panorama bem bacana no final eu te apressei um pouquinho você correu um pouquinho mais mas eu acho que você pode tem uma pergunta interessante aqui deixa eu só passar lá voltar ali no YouTube a gente pode começar com ela a gente fez esse wrap up mas tem uma pessoa Adla Viana fala assim vi no LinkedIn que a Centro tem consultoria e inovação com ênfase em processos etnográficos sou antropóloga fiquei interessada em o que seriam esses processos etnográficos no trabalho de vocês então eu acho que é uma pergunta interessante para você discorrer um pouco sobre a questão da etnografia dentro do processo do design thinking e do service design e aproveitar e já colocar mais algum outro aspecto que você considera importante para fazer a amarração da tua fala porque eu vi que aquele finalzinho ali eu te apressei e você correu muito tá bom e aí a gente eu acho que é uma ótima pergunta da Adla quando a gente fala de processos etnográficos a gente tem que tomar um cuidado e a gente tem por exemplo na nossa equipe a gente tem um cientista social que ele é ele é antropólogo e ele é etnógrafo bom eu vou dar um passo atrás quando a gente tem o surgimento do design e você por atuar como antropóloga deve muito bem saber disso quando a gente tem a gestalt surgindo e aí isso vem isso vem com o surgimento depois da Bauhaus eles tem como modelo criarem profissionais para que possam criar produtos seja ele qual for que fossem mais ou menos igual que tivessem uma mesma um mesmo aspecto de profissionais como o da Vinci o da Vinci se você olhar a vasta atuação dele ele conseguia fazer um entendimento 360 de várias vários aspectos para projetar algo específico e quando a gente fala de design a gente tem um modo que é se você quer estudar design você precisa estudar a vida porque na verdade quando a gente vem para estudos etnográficos a gente tem que tomar cuidado por isso que eu te disse porque estudos por exemplo de uma semana duas semanas três meses é muito difícil caracterizar como um estudo etnográfico porque eu eu pouco tenho profundidade e talvez eu tenho eu afete o meio e eu trago informações enviesadas mas quando a gente vem no estudo etnográfico do meu público alvo por exemplo eu quero entender sobre modelos mentais sobre dessas pessoas como elas se comportam quais são os gatilhos e aí é óbvio que eu vou cair dentro da antroposofia então por isso que a gente enquanto designers é óbvio que você tem uma classe de designers UX que trazem mais a questão de transibilização de soluções mas os designers que são mais fundamentados dentro desse design que eu apresentei vão estudar antroposofia para justamente entender o que existe de gatilho dentro dos comportamentos mentais que envolvem as interações enquanto sociedade enquanto acordos sociais então quando a gente está falando de estudos etnográficos é nesse sentido da gente fazer um processo de escavação dentro daquilo que a gente está estudando para entender esses gatilhos de comportamento das pessoas respondi? acho que seria legal até te colocar em contato com o Marcelo o Marcelo é nosso etnógrafo e antropólogo e ele trabalha justamente em projetos mais sensíveis que exijam um pouco mais esses processos etnográficos legal MG outra coisa que eu acho que é bacana da gente falar aqui também você enfatizou bastante desde o início da sua fala a questão de que design é sobre pessoas e hoje também até mesmo o marketing tem falado bastante no consumer centricity o customer centricity então acho que isso vem sendo incorporado mas para as startups é fundamental entender o que de fato isso significa o que é colocar esse usuário no centro do processo o que é você oferecer uma solução que de fato resolve uma dor que de fato gera o desejo da utilização daquela solução então você pode acho interessante você falar um pouco mais sobre que tipo de mentalidade os startupers precisam ter para que eles possam de fato colocar o usuário no centro do processo e construir uma solução que seja apaixonada no problema e que realmente entregue esse valor para esse cliente que está ali no centro então que mentalidade preciso ter como é que você e como é que surge também a questão do serviço do design de serviço que é algo relativamente novo se a gente for ver tem aí sei lá uns 6 anos 5 anos menos de 10 anos talvez na verdade mais ou menos nada é novo design de serviço design de serviço na verdade design de serviço o termo vamos lá na verdade assim tudo é design a gente usou a gente trouxe o tema de marketing de customer centric na verdade a gente está falando de customer mas não é só o customer porque customer é quem usa é o consumidor mas se eu vendo um brinquedo por exemplo você tem o buyer então assim no geral é sobre pessoas quando a gente fala sobre design eu costumo dizer existe um guarda-chuva de sopinho de letras então assim só para a gente ficar na mesma página todo mundo aí que está ouvindo design é uma coisa só design é sobre é sobre eu colocar as pessoas no centro para explicar sobre isso agora existem as sopinhas de letras que a gente conhece user experience user interaction customer experience é tudo dentro da mesma coisa só que aplicado de maneira diferente quando a gente fala de service design design de serviço é eu olhar o desenho olhar para um desenho um processo um serviço e eu consegui usar esse atributo de colocar olhar as pessoas no centro do olhar e projetar esse serviço o design de serviço na verdade ele surge em 1982 é a primeira vez que é cunhado pela Lynn Shostek que curiosamente foi a vice-presidente do Citibank então ela olha para aquele fluxo de processo dentro da empresa aquela coisa infernal de fluxograma e ela fala olha eu vou conhecer esse negócio que coloca as pessoas no centro e se eu trouxesse esse aspecto para desenhar esses fluxos de processos e aí o service design ele nasce agora então tudo é uma sopinha de letras quando a gente fala de business design é eu aplicar essa mentalidade centrada nas pessoas para o momento ou viés de compra de venda do meu produto ou serviço só isso mas o pensamento é o mesmo vamos lá um exemplo simples para a gente entender o que significa esse centrado nas pessoas centrado no cliente provavelmente muitos de vocês que estão assistindo essa minha palestra se comportam de maneira diferente tem pessoas que estão tirando print da tela tem pessoas que estão anotando na caderno tem pessoas que estão tirando foto no celular tem pessoas que estão interagindo no chat então existem as pessoas se comportam de maneira diferente e a gente se comporta de maneira diferente então se eu estivesse projetando essa solução essa palestra achasse que todo mundo pensa igual a mim porque eu tive um problema e o meu modelo mental é eu vivo eu gravo a tela do meu computador então para mim essa necessidade eu tenho que gravar inteiro sabe se eu achasse que todas as pessoas tinham essa mesma necessidade ou a gente projeta assim achando que o outro tem a mesma necessidade que a gente o mesmo problema que a gente lembre-se nós não somos os nossos usuários então como vocês se comportam de maneira diferente anotando no caderno eu preciso entender do lado de vocês quais são as diferentes necessidades porque possivelmente tem coisas que não são relevantes para mim enquanto usuário de palestras que são diferentes então eu preciso entender de vocês para trazer isso e projetar algo que seja relevante para vocês então colocar as pessoas no centro do meu olhar é justamente entender quais são as necessidades desse outro lado de vocês seja para projetar uma palestra seja para projetar um aplicativo seja para projetar um pronto-socorro então essa é a estratégia e qual é a melhor maneira de fazer isso trazê-los para dentro entrevistando testando as soluções junto com eles de maneira rápida e barata aprendendo antes de implementar qualquer coisa então no final quando a gente fala de centrado no cliente centrado nas pessoas é justamente trazer esse olhar deles das pessoas para dentro do meu processo e não as minhas necessidades para projetar a solução as minhas necessidades elas têm que entrar mas enquanto empresa não enquanto necessidades pessoais de usuário respondi? Sim, respondeu respondeu super bem é isso mesmo é fundamental a gente ter essa noção de que o usuário tem que estar no centro e aí todas essas outras questões acompanham esse processo mas essa mentalidade do user-centered design é o que é o fundamental para qualquer pessoa que queira empreender em startups a gente tem uma outra pergunta sabe o que é muito difícil? deixa eu só dar um exemplo muito rápido até para complementar isso eu falei isso para algumas pessoas design é relativamente simples ah, eu tenho que falar com pessoas tenho que entender as necessidades dela tenho que testar a solução com ela e beleza, validar é simples só que ela é difícil na execução porque a gente não está acostumado a fazer isso quer ver um exemplo? a gente está em casa mas quando vocês encontrarem uma outra pessoa forem conversar com outra pessoa façam o seguinte exercício perguntem para ela como foi o dia dela seja o marido filho esposa avó e tenta ficar dois minutos dois minutos só explorando a conversa dela a gente não consegue porque você pergunta para ela como é que foi o seu dia aí ela vai falar assim cara, eu assisti uma palestra mas a palestra estava tão ruim porque a internet deu pau enfim então eu não consegui ouvir direito aí a outra pessoa do outro lado fala assim nossa, meu dia também foi péssimo você acredita? porque não sei o que então a gente puxa para a gente a conversa a gente não está acostumado a explorar o outro lado por isso que trabalhar assim é difícil e a gente faz essa desconstrução então existem ferramentas e dicas para a gente explorar o outro lado porque a gente pegou startups do ciclo passado de Mojimirim Mojidas Cruzes que falou não, a gente conversou com 30 usuários e a gente já sabe a resposta deles eles falaram que não fazem intercâmbio era uma startup de intercâmbio porque é intercâmbio muito caro então a gente vai estar tentando baratear o intercâmbio então essa ela falou com 30 pessoas mas não basta falar tem que entender o que está por trás o que ela fala eu perguntei vocês entenderam o porquê disso? aí ela falou não eu falei porque de repente é caro por quê? porque ela não consegue se programar para juntar dinheiro porque as parcelas são altas então a sua solução da sua startup é educar de repente ela e criar features para que ela facilite o pagamento não é baratear então repara como identificar o outro lado é muito difícil né é exatamente isso eu tenho uma outra pergunta aqui que eu acho que talvez seja a última e aí depois você faz um fechamento um repart mas essa aqui é uma pergunta interessante o Otávio professor fala assim Olá NG como fazemos todo esse processo sem gastar muito tempo aprendendo e fazendo enquanto o mercado vai mudando digo isso pensando no mundo VUCA né esse mundo da volatilidade incerteza ambiguidade etc né então como fazer isso rápido acho que é uma ótima pergunta né professor professor Otávio a primeira coisa que eu preciso falar é que esse processo aqui ele não é um processo sincero esse processo é um processo contínuo não existe nenhum processo de design e aí eu já posso ir para o país das maravilhas não não existe isso a validação ela é sempre contínua justamente porque a gente vive num mundo volátil né se a gente pegar as últimas os últimos dez anos teve um e aí falando de de tecnologias exponenciais a gente tem desenvolvimento de tecnologias nos últimos dez anos que a gente não teve nos últimos cem anos né então o comportamento das pessoas mudam é e aí uma boa dica porque esse processo é contínuo ele não termina de validação porque os comportamentos mudam é é a gente descobrir de fato quais são as necessidades reais das pessoas e normalmente elas não estão na primeira camada de respostas elas estão na segunda terceira quarta é a gente conhece aquela ferramenta five wise né cinco porquês dois três você já consegue entrar na camada de fato aonde existem as reais necessidades aonde estão os gatilhos da necessidade e se você compreende esses gatilhos e aí você não fica refém de comportamentos ou mudanças que acontecem num plano mais amplo né então vou dar exemplo a gente teve startups do ciclo passado aqui de São Paulo que ela pautava a startup dela em ferramentas ou features do Instagram então uma coisa que eu gosto bastante de falar eu sou engenheiro sou engenheiro de telecomunicações é que tecnologia é sempre meio tecnologia nunca é fim né o fogo é uma tecnologia talvez uma das mais disruptivas na história o que eu faço com o fogo é o que interessa então quando eu fiz esse projeto pro governo da Malásia era pra mostrar o benefício de internet das coisas então a tecnologia por tecnologia ela é só meio o que interessa o que gera valor é a camada que eu coloco de serviço em cima então essa camada de serviço ela sempre tem que estar a camada mais profunda de gatilhos quando eu tenho um entendimento dessa camada mais profunda de gatilhos elas dificilmente mudam se a gente olhar lá atrás a solução do WhatsApp não é nova a solução do Airbnb não é nova na época dos andarilhos já existia isso se a gente olhasse a água compostela que tem as trilhas já existiam essas soluções o que a gente tem é um novo rebrand um novo modelo de negócio em cima mas se você olhar as necessidades que existiam lá atrás e necessidades que existem hoje essa camada mais profunda elas pouco modificaram então uma dica é para lidar com isso tem esse entendimento mais profundo e como a gente faz isso aí o processo etnográfico ele ajuda bastante e assim lidar com a volatilidade é também encurtar o ciclo de aprendizado é por isso que a gente vem trabalhando com inovação rápida pega o ciclo de aprendizado e encurta isso então como fazer isso de maneira mais rápida é encurtar o ciclo de aprendizado a gente pode falar mais uma hora sobre essas técnicas mas acho que vale um outro papo mas basicamente é encurtar os ciclos bacana tem a energia com um comentário aqui que acho que fecha bem também a tua fala do Fabio Souza ele fala apresentação do conceito ferramentas e da aplicação prática mais foco no problema assim a solução será natural e centrada no usuário barra cliente e aí ele agradece e também a The One Inglês para Negócios fala nossa obrigada pelos esclarecimentos sobre Personas eu achava que era burra porque não conseguia entender o que ele veste tem a ver com o meu serviço os cursos de inglês corporativos provavelmente 90% da equipe de marketing no Brasil inteiro tem esse entendimento também mas Personas ele nasce com outro propósito não é para diagnóstico de público-alvo né é legal aí tem depois outras perguntas sobre onde comprar o livro que você mostrou e tal e acho que se você depois puder entrar lá no YouTube e responder as perguntas você pode ficar à vontade porque aí você vai vendo as perguntas de um por um vai respondendo mais dois minutinhos finais para você encerrar se você quiser deixar uma mensagem final para o grupo que está te assistindo né coisas que tem que ser está na ordem do dia e das prioridades dos startups versus o mindset que eles precisam ter enfim algo que você considere relevante para encerrar a tua participação aqui no Bootcamp com a gente legal eu queria agradecer muito o Sebrae eu até queria Guto eu consigo compartilhar minha tela eu queria mostrar algo que tem um minuto que eu acho que o pessoal que participou desse startup vai gostar é uma surpresa a gente consegue sei lá deixa eu ver aqui vamos lá tá todo mundo já está já está rolando me avisa quando estiver rolando não para mim está aparecendo a tela de perguntas e respostas isso ah então tá vou passar então beleza eu queria passar esse videozinho que é o vídeo de vocês trabalhando no startup SP que vocês não viram provavelmente mas é um minutinho de um time lapse de tudo que vocês passaram depois a gente vai divulgar para vocês tá então vamos lá vamos lá Tchau, tchau. 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 Fábio, se você quiser dar alguma palavrinha, acho que o pessoal da próxima palestra já está aí no anteçado esperando para entrar, né? Obrigado, Maria Augusta. Fenomenal mediação, interligação, costura. A Guta aí faz parte também do Núcleo de Inovação do Sebrae São Paulo, a qual, enfim, estamos todos trabalhando, não só no Startup SP, né? no Speed Mentoring, no Speed Mentoring, no Sebrae Startup Day, que vai ser dia 30 do 5 agora, já falo mais sobre isso. Enfim, de todos os programas, né? NG, me fez lembrar daquele dia 18 de março. Pessoal, se vocês puderem pesquisar no YouTube, enfim, depois, né? Mas anotem aí. Empreendedores constroem, empreendedores constroem, empreendedores constroem aviões, três pontinhos, em pleno voo. Vocês estão fazendo isso, nós também. E, assim, está sendo muito gratificante. Deu até um engasgo, né? É, não, acho que tem bastante valor. Interessante, acho que as pessoas não sabem, mas depois a gente vai escrever isso no Exop. A gente vai publicar o processo para quem participou do Design Sprint. Para quem não participou do Design Sprint e pegou esse vídeo de surpresa, a gente fez dois dias desse design que a gente apresentou agora aí. Só que com as Startups Online. Consegui projetar isso. A gente vai publicar depois como é que foi o processo, mas a gente saiu de um NPS de 6.8, se não me engano, para um NPS de praticamente 9. 7.1. 7.1 para 9.1. 7.1 para 9.1. Então, a gente conseguiu fazer isso. Por quê? Porque a gente usou os mesmos atributos do Design, porque a gente ia colhendo feedback, perguntando para as pessoas, entrevistando as pessoas e melhorando esse processo. Exato. É o que nós estamos conversando, o NG, Guta, em todos os assuntos, né? Majoritariamente, o Bootcamp é de marketing digital e venda, sempre foi e agora amplificamos, mas cada assunto a gente está conectando, né? Tudo tem que ser testado e prototipado de maneira, como você falou, né? Encurtando os ciclos, né? Problema para MVP, né? Solução, MVP para monetização e assim sucessivamente, né? Eu acho que é muito mais um modelo mental, né? Que foi gratificante ter participado aí dessa experiência profissional, né? É um pouquinho também do que está acontecendo no Bootcamp aqui, pelo menos hoje. E não tem jeito, não tem, não tem que, como, esqueci quem foi o, enfim, o palestrante que falou, né? O empreendedorismo não é fácil. Se fosse fácil, tinha muito, mas também não é difícil. É uma questão, e o empreendedorismo inovador que a gente está trabalhando, né? Que o Núcleo de Inovação trabalha no Startup SP, é teste de hipóteses, é esse modelo mental aí que o Alessandro compartilhou, assim como todos os outros palestrantes, né? É tranquilizar as startups que ainda não têm um programa estruturado como Startup SP, e as inscrições, novamente, eu falo, está aberta, né? Startup.sebraesp.com.br, mas para as startups ficarem tranquilas aí no distanciamento social, tem muito conteúdo bom, trabalhem essa formatação de modelo mental, porque quando o distanciamento não for mais necessário, né? Vocês vão continuar voando. Essa é a nossa missão em entregar esse Bootcamp, né, Guto? É, e outra coisa, né, Fábio? O fato da gente precisar trabalhar dessa outra maneira nos abre possibilidades também de aprendizado e oportunidades, né? Então, por exemplo, nós nunca imaginamos antes fazer o Bootcamp de qualquer forma que não fosse presencial, ou fazer o Design Sprint de qualquer forma que não fosse presencial. E aí fomos obrigados a fazê-lo para que os empreendedores não ficassem sem essas atividades, né? Para que o ciclo não parasse. E o resultado foi bacana, assim, a gente conseguiu, de alguma forma, se reinventar para poder fazer caber nesse formato diferente, né? Sem prejuízo da qualidade, sem prejuízo dos conteúdos, com uma outra forma de interação. Então, lá no Design Sprint foi Discord e Figma, e mais não sei quantas ferramentas ao mesmo tempo, né? E CodeOnz e mais não sei o quê, YouTube. Então, aquela coisa, a gente estava em quase cinco plataformas ao mesmo tempo e não sabia se olhava, se ouvia, se escutava, né? E celular ligado e tal. Mas eu acho que funcionou, todo mundo se engajou, as pessoas participaram, as pessoas gostaram, as pessoas aprenderam, né? E eu estou vendo que no Bootcamp está sendo a mesma coisa também. Então, é um momento que as pessoas estão em casa para se preservar em termos de saúde, mas estão também ávidas por interação social, por conteúdo, por coisas novas que possam vir. E isso nos abre oportunidades também, né? A gente não pode esquecer que o papel das startups, num momento como esse, é bem crucial, é bem importante. As startups podem ajudar a trazer soluções, podem se reinventar, podem trazer essa mentalidade de aprendizado rápido e renovação constante para as empresas tradicionais também, né? Então, tem várias oportunidades aí de negócio também, de olhar para a crise e ver onde a crise traz oportunidade e buscar fazer com que essas oportunidades possam ser usadas a seu favor, né? De você, empreendedor. Bacana, Guta. Bacana, Alessandro. Eu acho que é isso. Prazer, assim, foi muito bacana. O sentimento é o mesmo aqui dos outros palestrantes, né? A gente poderia ficar horas e horas construindo esse novo modelo mental, né? Ajudando. Mas, certamente, teremos outras oportunidades aí, especialmente presencial aí no Sebrae Lab, né? É um projeto aí que vai rodar legal depois dessa pandemia. Obrigado, Guta. Obrigado, RNG, pela participação. Guto, RNG, pela participação. E aí O que é isso?